o número de CPF para que o cartório possa fazer a verbação. A Federação das Indústrias recebeu um evento para tratar de um setor que cresce em todo o mundo e que o Ceará vem se destacando, a geração de energias renováveis como o hidrogênio verde. Para os especialistas, o momento é promissor e já tem muita gente de olho nas oportunidades. Ainda no ensino médio, Henrique e Letícia decidiram dar os primeiros passos rumo ao futuro profissional, a adquirir aprendizado e prática no curso de energias renováveis do Senai. Eu tenho uma preocupação com o meio ambiente, eu gosto de saber que o meio ambiente está sendo atendido finalmente. É uma área abrangente que também está resultando em muita oportunidade e me deixei, gostei e estou fazendo. Despertar o interesse de jovens ainda na escola para a produção de energia limpa pode ser decisivo para o ingresso em um mercado de trabalho em constante expansão. Justamente agora vai começar a puxar esses profissionais, eles estão na hora certa de começar a estudar e se profissionalizar. Beneficiado pela incidência do sol e dos ventos, o Ceará é um dos estados mais visados pelo setor de energias renováveis. A partir da produção energética, solar e eólica é que surge uma fonte alternativa e promissora para a redução de poluentes, o hidrogênio verde. Nós temos vento, nós temos sol, nós temos equipamentos importantes, eu tenho certeza que esse evento aqui no estado do Ceará mostra que nós temos condição sim de abraçar esse tema e as grandes empresas que querem vir aqui no estado do Ceará. Uma nova cadeia que se adensa aqui no Brasil, que vai desde a produção do hidrogênio até o transporte, o uso da energia renovável, energia eólica, energia solar, energia hidráulica e que sai a exportação do hidrogênio verde também. O mais importante é destacar que existe um mercado nacional para trazer para baixo o conteúdo de carbono de produtos que a gente já tem no Brasil o que é muito especial para o Brasil entrar nessa nova ordem econômica mundial verde. Discutir propostas e soluções sobre energias renováveis foi o foco da reunião temática realizada no auditório da Federação das Indústrias do Ceará que contou com a presença de representantes do setor, poder executivo e universidade. A UFC fica muito feliz de junto com outras instituições também entrar no programa HTEC do governo do estado que visa formar cerca de 10 mil técnicos em energias renováveis nos próximos anos. O Ceará tem uma potencialidade de recursos, vamos dizer, renováveis de sol, de vento, que tanto a energia fotovoltaica quanto a eólica e também de biomassa em uma menor escala podem ser utilizados. Presente ao evento, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, defendeu que o desenvolvimento energético sustentável no Brasil passa pela interlocução e parcerias entre poder público e iniciativa privada. Nós precisamos de mais empresas que produzam produtos com valor agregado e essa conferência que está sendo feita agora, que vai desembocar na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação tem esse desafio, aproximar a academia das empresas para que o conhecimento contribua para o desenvolvimento maior do Brasil. A reunião temática sobre energias renováveis é uma preparação para a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizada em Brasília no mês de junho. Essa conferência tem um objetivo, que é se produzir um documento que vai servir de referência para essa Conferência Nacional em Brasília. Então estão aqui vários especialistas, não só as pessoas que estão participando da mesa, mas existe uma comissão técnica que está toda aqui atenta, produzindo um documento para se colocar à disposição da 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigado.